Seu Madruga decidiu aprender a editar vídeos, não dá 21 esforços. Então ele foi na feira do rolo, comprou um computador bem vagabundinho, porque afinal de contas ele não tem dinheiro, ele tá até devendo a do véu. E aí quando ele foi tentar editar vídeo, ele percebeu que o computador não dá conta de editar os vídeos. O que é que ele vai fazer? E galera, antes de começar o vídeo, deixa eu falar uma coisinha pra vocês. Vocês não estão assistindo o meu vídeo inteiro. E tudo bem, não tem problema, mas assim, eu tô quase chegando pra conseguir deixar o canal monetizado. Tá quase chegando lá. Se vocês puderem me ajudar aí, por favor, ajuda o professor a assistir esse vídeo inteiro. Se não quiser assistir todo, deixa passando aí, deixa tocando, vai tomar uma água, vai tomar um café, vai no banheiro e deixa tocando e volta. Só pra me ajudar, olha aí, tá com 3.100 horas, tá quase chegando lá. Mais um pouquinho, eu consigo deixar o canal monetizado e eu vou ficar feliz demais. Brigadão, viu? E fica comigo até o finalzinho do vídeo, porque eu vou deixar uma dica bem legal pra vocês, que só apareceu no DaVinci Resolve 18.6, beleza? Então fica até o finalzinho do vídeo pra você aprender essa nova dica que só tá disponível nos 18.6. Então é isso. Se você tá assistindo esse vídeo, é porque você já passou pela situação de tá com vídeo, por exemplo, de 4K na sua timeline e você tá tentando mexer no vídeo aqui. O playback do vídeo é muito quebrado. Você vai ver aqui no meu computador, também tô usando aqui o OBS pra gravar esse vídeo pra vocês. Então fica tudo bem travado. Então o que a gente faz? A gente vai criar, então, proxies. Proxies nada mais são que arquivos baseados no seu vídeo original, que tem uma qualidade muito menor. O tamanho, saindo de 4K, vai sair, por exemplo, pra 1K ou até menor ainda. E você vai usar esse arquivo, o DaVinci Resolve vai usar esse arquivo, esse proxy, pra fazer a edição. Claro, quando você for exportar, você vai exportar com a maior qualidade através do vídeo original, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, clicamos aqui no DaVinci Resolve e vamos aqui nas preferências. Ctrl, vírgula. E lá, aqui a gente vai selecionar Media Storage e na aba de sistemas, eu quero mostrar uma coisa pra vocês que eu gosto de fazer. Vocês não precisam fazer, mas o que eu gosto é de selecionar esse aqui, Proxy Subfolders in Media File Locations. Que basicamente significa que quando você cria o seu proxy, esse arquivo de vídeo novo que foi criado, o proxy, ele vai estar na mesma pasta do seu vídeo original. Agora vamos configurar realmente como gerar os proxies. Vamos clicar aqui nesse botãozinho das configurações do projeto, clica aqui embaixo. E aqui no nosso Master Settings, abaixa um pouquinho aqui e aí você vai ver Optimize Media and Render Cache. E aqui, primeiro que eu quero recomendar pra vocês, isso aqui não tem nada a ver com o proxy, mas eu recomendo vocês mudarem isso aqui. Se você deixar aí um uncompressed, vai colocar muito mais pressão no computador pra fazer mais cálculo, né? Então se o seu computador for mais devagar mesmo, mais com o seu madruga, isso aqui vai destruir o seu processo de edição de vídeo. Então deixa aqui, se o computador realmente for bem devagarzinho, deixa em DNX HRSQ, tá? Se for um pouquinho melhorzinho, HQ. Eu deixo o meu aqui no HQ. E agora as duas configurações que a gente quer falar é o Proxy Media Resolution e o Proxy Media Format. Se você tá usando o DaVinci Resolve de graça, deixa em 264. Se você deixar em 265, quando você gerar, olha aqui, dá pau. Eu não sei, muito louco isso aqui, eu não sei exatamente porque isso tá acontecendo. Eu achava que o H.265 tava disponível na versão de graça, mas não sei, parece que não. Apesar de poder selecionar aqui. Então se você gerar o Proxy com 264, esse problema aqui da mídia offline não dá. Então seleciona na versão de graça 264, na versão paga coloca 265, que é um codec melhor, de melhor performance. Então eu vou deixar 264 que eu tô na versão paga. E outra coisa aqui é o Proxy Media Resolution. Qual vai ser o tamanho desse novo arquivo de Proxy? Se é um vídeo de 4K, se for metade vai virar 2K. Se for 1 quarto vai virar 1K. Então você testa aí pro seu computador e, por exemplo, testa com a sua metade. Se ficar ainda muito difícil o playback, coloque em 1 quarto, 1 oitavo, 16 avos. É 16 avos? Então tenta aí e vê o que dá pra você. Pra mim, metadezinha aqui tá bacana. Só isso. Então metade, 264 na versão de graça e esses dois aqui no HQ ou SQ, dependendo do seu computador. Bom, salvou, beleza. Deixa eu arrumar isso aqui agora. Tem que tirar que eu gerei esse Proxy aqui com 265, deu pau. Então eu vou deslincar o Proxy Media. Deslinquei. Aí eu tô agora novamente com o vídeo aqui. Vou regerar. Vou gerar aqui, ó. Generate Proxy Media. Então eu vou gerar agora com aquelas configurações que eu selecionei lá, ou seja, 264. A gente espera um pouquinho pra poder fazer a geração. Agora você vai ver aqui que o ícone mudou. Então é o mesmo íconezinho com o quadradinho do filme, mas agora é esse roxinho aqui falando Proxy. Então você sabe que o Proxy tá habilitado. Se isso não tiver aparecido pra você, vem aqui no Playback, Proxy Handling. Talvez o seu tá aqui, Disable All Proxies. Aí você não vê mesmo. Tá vendo? Aí eu tô trabalhando aqui com a mídia original. Então vem aqui, Proxy Handling e Prefer Proxies. Então agora se eu dar uma olhadinha, ó. Nossa, o Playback aqui tá bem melhor. Ainda dá uma travadinha de leve, mas com isso aqui eu consigo trabalhar. Sem problema nenhum. Então assim, aí eu tô gravando também com o ABS aqui, então deixa o computador um pouco mais lento. E agora, como eu prometi pra vocês no início do vídeo, vamos falar sobre essa dica bem legal que apareceu agora na versão 18.6. Olha só. Quando você for exportar teu vídeo, aqui na tab de exportar, a primeira coisa que você vai fazer é que você tem vídeos e tudo mais. Eu não vou falar sobre isso aqui, porque eu já fiz um vídeo em relação a isso. Mas na tab de áudio, primeiro, o que eu quero recomendar pra vocês. Codec, deixa em linear PCM. O que significa? O áudio não vai ser comprimido. Vai deixar o arquivo final um pouco maior, mas quase nada. Mas o legal é que quando você coloca, por exemplo, no YouTube, no TikTok, essas plataformas vão aplicar uma compressão de novo no vídeo que você colocou. Então se você pelo menos mandar o áudio sem estar comprimido, vai deixar o seu vídeo final lá no YouTube, ou o TikTok seja, com um áudio bem legal. Isso eu recomendo bastante se você editou um vídeo aí que é um vídeo que tem muita música, efeitos sonoros, que então você quer manter a qualidade máxima possível do áudio do teu vídeo. Então primeiro é isso aqui, linha PCM, deixa lá. Agora, isso é o que é show de bola. Audio normalization, normalização de áudio. Isso não existia até o 18.5. Eu imagino que vocês já tiveram, por exemplo, você está assistindo um vídeo no YouTube com fone de ouvido, aí um vídeo está meio baixo, aí você vai lá e aumenta no celular um pouquinho e tal. Aí você passa para o próximo vídeo, agora ficou alto demais, aí você abaixa de novo. O que é isso? Os criadores que estão publicando esses vídeos não estão normalizando o áudio. E o próprio YouTube tem uma regra, olha aqui, você seleciona normalize áudio, e o próprio YouTube tem uma regra que você quer manter o áudio do teu vídeo em menos 14 LKFS. LKFS também é conhecido como Lufs, e basicamente um Luf é igual a um decibel. Só vou falar isso, não vou falar demais não, senão a gente vai ficar aqui mais duas horas. Então, para o YouTube, menos 14. Para a Disney, 5.1, por exemplo, menos 27. Então tem vários assim, mas se você está publicando para o YouTube, faz um favor, vem aqui, super fácil, clica, clicou, selecionou o YouTube, e o DaVinci Resolve vai analisar o teu vídeo, vai analisar a música que você colocou no seu vídeo, diálogo, sei lá, duas pessoas conversando, efeitos sonoros, e vai tentar normalizar tudo de forma que tudo se mantenha em menos 14 Lufs, e que dê para escutar a pessoa conversando, que dê para escutar a música de fundo, o que seja, beleza? Então é isso aí, galera. Mais um vídeo aí para vocês, aí na telinha, com mais dicas de DaVinci Resolve. Então clica nesse vídeo aí e eu te vejo lá. Valeu, aquele abraço!